E Gift Cards para seus jogos é na Playz. O gênero survival ou sobrevivência é com certeza um dos mais populares e empolgantes. Nele é possível explorar cenários cheios de perigos, aventuras e mundos abertos cheios de possibilidades. E aí Terráqueos, tudo suave na nave? Eu sou Spark e vem trazer mais um vídeo cheio de desafios, exploração e muita ação para você. E antes de prosseguirmos, já aproveita e se inscreva no canal para você não perder as próximas novidades que vêm por aí. Então já se acomoda aí e vem comigo porque o vídeo só começou. Um evento geomagnético causou uma pane elétrica no mundo. Tudo que precisa de eletricidade para funcionar foi desligado. Mas este não é o único problema. A natureza se tornou um grande desafio a ser vencido. Este é The Land Dark, um jogo viciante e que representa muito bem aquilo que a gente pode chamar de jogo de sobrevivência. Outro game que não podia ficar de fora é DayZ, tendo sido lançado inicialmente para o Windows, em 2023 o jogo completou 10 anos e, apesar disso, continua sendo ainda lembrado como um dos grandes títulos do gênero. A ação se passa numa região pós-soviética fictícia, onde é preciso sobreviver a uma epidemia. E para isso, o jogador deve se manter alimentado, hidratado, seco e saudável. Então, se você ainda não jogou DayZ, vale muito a pena conferir este jogo aqui. Quem ama RPG não pode deixar de conferir Tribes of Midgard. Aqui, o jogador assume o papel de um viking e precisa resistir à invasão dos gigantes durante os eventos que levariam ao fim do mundo, conhecido como Ragnarok, na mitologia nórdica. O jogo oferece um gameplay cooperativo, onde é possível viver os próprios mitos, lendas e grandes desafios em seu caminho. O Brasil não podia ficar de fora dessa lista. Mas, você deve estar se perguntando, o que o país do futebol, do carnaval e do samba tem a ver com o Green Hell? É que, apesar de ser um jogo indie, criado por um estúdio russo, a ação deste jogo se passa na floresta amazônica. O destaque fica por conta da ambientação, que inclui plantas tropicais bem realistas e animais da fauna brasileira. Então, se você curte um jogo de sobrevivência desafiador, Green Hell é uma boa pedida. O jogo está disponível na Steam, com legendas em português do Brasil. Ark é o nome de uma ilha misteriosa repleta de criaturas primitivas, incluindo dinossauros. Neste lugar, você deve tentar sobreviver, recolhendo recursos, construindo estruturas e resistindo aos elementos naturais. Treinar e montar os animais gigantescos é uma das habilidades necessárias para se manter neste mundo selvagem. Ark Survive Evolved demanda paciência e muita dedicação para progredir, exigindo do jogador um alto nível de comprometimento. Bellow Zero é uma sequência de subnáutica lançado em 2018. O jogo é uma aventura submarina, ambientada no mundo oceânico alienígena e expande a história deste universo. É possível encontrar estações de pesquisas abandonadas, descobrir biomas inexplorados, construir habitats e veículos. Para isso, será necessário sobreviver ao clima gelado sem entrar numa fria. As vezes, não há nada de inovador em um jogo onde é preciso construir, caçar e sobreviver em um mundo hostil. Porém, em Survive the Wilds, a grande diferença é que este mundo é ambientado por pequenas criaturas que você poderia encontrar em florestas ou até no jardim de sua casa. O foco aqui é exploração e aventura com elementos de RPG. E o modo cooperativo, permitindo até 9 jogadores, faz com que este jogo se torne uma experiência ainda mais divertida. Após sobreviver a um acidente de avião e se ver num lugar desconhecido, você descobre que, além de estar perdido e sem recursos, terá de enfrentar problemas ainda piores. Criaturas da floresta e mutantes canibais são algumas das surpresas que surgem em The Forest. O jogo foi inspirado em filmes de terror e traz elementos sombrios misturados a algumas características de Minecraft com um visual bem mais realista. 7 Days to Die é um jogo de tiro em primeira pessoa situado no mundo pós-apocalíptico cheio de zumbis. Combates, craft, mineração e exploração de grandes ambientes são algumas das possibilidades por aqui. Quem gosta do gênero de sobrevivência de terror e RPG, com certeza vai curtir esse game que foi lançado há 10 anos atrás. O último jogo da nossa lista se passa no estado norte-americano de Oregon, com a sociedade em colapso após uma pandemia mundial. A perspectiva é em terceira pessoa e é possível pilotar uma moto para explorar o universo de Days Gone. O jogo foi vencedor de prêmios nas categorias Melhor Design Visual, Melhor Narrativa, Melhor Jogo de Playstation 2019 e Melhor Música e Projeto de Som em 2020. No começo, quando a epidemia começou, trens com cadáveres eram trazidos até os campos para enterros em massa. Esses cemitérios servem de alimento aos frenéticos, causando encontros mortais e lutas intensas contra as hordas. Agora diz aí se você já conhecia e o que achou dos jogos dessa lista. Aproveita e deixe um comentário dizendo qual deles é o melhor na sua opinião. Obrigado por assistir até o fim e não deixe de dar aquela força curtindo o vídeo e seguindo o nosso canal para você não perder nada aqui. Desde já, muito obrigado, um forte abraço e claro, até o próximo vídeo. Tchau.